Olá galera, hoje vou mostrar para vocês como é que vocês fazem, vocês podem montar com camarões ou cheds ou aqueles monstrinhos ou criaturinhas, um cardurminho de isca artificial, é bem legalzinho, eu vim no site gringo e vou começar a aplicar uns robalhos aqui porque dá muito interesse e eu acho que vai ficar bem aproximado do natural, eu vou pegar dois camarões da TNT pequenos, muito grande, com uma chumbada bem leve, tipo 7 gramas até um pouquinho menos mas as duas tem que ser da mesma peso, para elas poderem fazer o mesmo sistema, vou usar também dois giradores, um menorzinho e um pouquinho maior vou usar também o furacabão de 20 libras, para poder visualizar um pouco melhor então é o seguinte, você já vai vir do seu líder, da sua carretilha ou molinete, você já vai estar com o snapping atado lá, então ele vai ficar separado aqui vou pegar, vou pegar mais ou menos, pouco mais de um palmo e vou cortar do furacabão tá, cortei pouco mais de um, e vou colocar no girador maior, já vou dar um nó, ok um nó simples, aquele nó que todo mundo já conhece, 4 voltas ou 5, ou enforcado já tem nos meus vídeos também falando sobre o sobrenós ok, faço aqui lubrifico, aqui como exemplo eu não vou lubrificar pronto, já está pronto aí o que eu vou fazer, eu vou cortar um do mesmo tamanho também de um palmo, vou medir aqui tem que ficar igual, eu não sei se vocês lembram pessoal da infância, até esses tempos atrás estavam vendendo de novo aquele brinquedinho que fica batendo um no outro essa parte que eu não vou usar, vou separar é mais ou menos a mesma ideia, tá só que aqui tem uma diferença eu vou amarrar aqui novamente vou deixar amarrado dar uma separadinha aqui não dá problema para ele poder fazer esse efeito tem que ser assim e não enrolar eu vou ter que fazer um esqueminha que eu vou mostrar para vocês agora a parte de amarração fica assim, tá vou pegar bem o lugar aqui para ver certo, vai ficar amarrado assim aí eles vão ficar com o mesmo tamanho no final vão bater do mesmo tamanho só que aqui mais ou menos uns três dedos, quatro dedos aqui eu vou dar um corte em uma das pernas vou botar no meio vou ter que dar um nó aí eu vou pegar o girador menor e vou colocar aqui isso é feito para não enrolar, tá gente e o outro tem um pouco mais de ação vai movimentar um pouquinho mais o outro pedaço eu amarro na outra ponta aqui assim depois eu vou mostrar a eficiência dele das minhas pescarias aí você vai pegar o que está com a perna maior certo o que está com a perna sem o girador amarra para você ter uma ideia quanto de linha você vai usar para ficar igual sempre lubrificando, tá gente como aqui é exemplo eu não estou lubrificando para ir mais rápido que eu posso, tá aí você vai pegar o outro mesma coisa bom, aí vai ficar assim tá vendo que eles batem junto, né aí, ó quem lembra daquele brinquedinho ele bate junto, tá aqui na água é melhor de mostrar não tem como mostrar mas eles não enrolam tá então o que acontece quando você fizer o trabalho ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó ele vai ir, bate e volta bate e volta às vezes passa por cima e volta imitando um kadume tá é que aqui não tem como mostrar para vocês mas essa é a função então vai ficar o que o girador tá atado uma pernada com o girador uma sem e os dois camarões na mesma medida tá com o mesmo gig com o mesmo gig pesado né pode se usar também sem mas eu prefiro com o gig que imita bem aquele aquele brinquedo eu não sei o nome do brinquedo agora gente, vai me desculpar mas eu não sei o que acontece quando você estiver fazendo o trabalho o camarão ele vai volta vai volta vai volta sobe e desce normalmente entendeu muito eficaz quando você pegar um segura um pouquinho mais de tempo você acaba pegando outro roubal porque tem um outro camarão de bobeira ali e tá encachorrado o cachorro, tá ou tá encachorrado o peixe né encachorrado é como se dizer que tá encardumado então por causa de um ataque ele vai atrás e vai atacar o outro também então você acaba pegando dois peixes ao mesmo tempo tá essa é a dica de hoje ok não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar aí no facebook e outras plataformas aí pra ajudar o canal dá o seu like aí pra ver pra ajudar o canal também e outros pescadores e também aí ajudar baixando o aplicativo do do dicas de pescas pra você ter aí na sua mão em qualquer lugar ok e também dá uma visitadinha no nosso blog lá que tá muito legal ok um abraço gente tchau tchau tchau